O DJ Mavic vai te passar visão Vou te tacar o piru, bem devagarinho Dize que tá revocado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então quer saber, vai ser assim Você, você vai mamar geral porque o bonde é o bicho Vou te tacar o piro, bem devagarinho Dizem que tá revocado e hoje não vai dar pra mim Não quer saber mais do que eu vou mamar Você, você vai mamar geral porque o bonde é o bicho Vai, 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 vai te passar visão Vai, 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 vai MACHO OUT! OUT! OUT!